Olá, bom dia para você que nos assiste aqui pela TVA ou começando mais uma edição do Conecta, o programa que traz o resumo de tudo que foi destaque essa semana aqui no Parlamento Catarinense. Ao meu lado, nossa colega de redação, Gisele Dalpiaz. Bom dia, Gisele. Bom dia, Ariane. Bom dia a você que nos acompanha pela TV e também pelo nosso canal no YouTube. Hoje trazendo um resumo das atividades da semana aqui no Parlamento Catarinense. Bem, atividades da semana, a gente não pode deixar de falar do grande destaque que foi então a apresentação até o final da tarde de ontem de todas as emendas parlamentares à proposta da Previdência dos servidores estaduais, né Gisele? Exatamente, a reforma da Previdência tramita aqui no Parlamento Catarinense e os parlamentares têm a possibilidade então de sugerir alterações tanto à proposta de emenda à Constituição quanto ao projeto de lei complementar que tratam especificamente, né, da reforma da Previdência dos servidores públicos do Estado. Eles podem então sugerir emendas e sugerir alterações ao projeto original, o que aconteceu até esta quinta-feira, à tarde de ontem, às seis horas da tarde. Então ontem, às seis horas, encerrou o prazo para a apresentação de emendas pelos deputados estaduais. E aí a gente já tem um balanço do que foi proposto, né, de alterações tanto para a PEC quanto para o PLC. Ao PLC os deputados sugeriram, propuseram 69 emendas e a PEC, a proposta de emenda constitucional, são quatro, é isso? Quatro, é isso. Isso, a emenda totalizando 73 sugestões de emendas. Emendas agora que serão analisadas pelos relatores da reforma da Previdência nas três comissões permanentes que tratam, que analisam a reforma, que são Comissão de Constituição e Justiça, Comissão de Finanças e de Trabalho, Administração e Serviço Público. Esse relatório preliminar, depois da análise das emendas, os relatores vão analisar se incorporam a essas emendas ou não ao relatório. Ele deve ser apresentado, relatório preliminar, já na próxima quarta-feira. E a previsão é que a PEC, seja a proposta de emenda à Constituição e o PLC, sejam votados até o dia 4 de agosto. Toda essa discussão, todo esse debate, transcorreu num período que seria o período de recesso aqui na Assembleia Legislativa. Mas, pelo segundo ano consecutivo, o Parlamento suspendeu as atividades, né, e por isso foi possível realizar a discussão desses projetos agora nesse período que seria recesso. Inclusive, esse é um dos destaques da coluna da Assembleia Legislativa nos jornais impressos, né, lembrando que a Assembleia agora tem mais esse canal de comunicação, né, uma coluna semanal nos jornais impressos de Santa Catarina. E esse é um dos destaques, né, Patrícia. Os deputados suspenderam novamente o recesso para dar celeridade aí na tramitação de assuntos tão importantes como a reforma da Previdência, né? Bem-vinda. Sim, bom dia, Giselle, bom dia, Ariane. Bom dia. Bom dia a todos que nos assistem. Isso mesmo, essa semana regimentalmente seria a semana de recesso, né, a partir do dia 17 de julho. Os deputados decidiram, a mesa diretora em conjunto com os líderes, a suspensão devido a tantos projetos de urgência tramitando na casa. E já começou o primeiro dia que seria de recesso com a audiência pública, como vocês já trouxeram, ouvindo as entidades, o que resultou também nas emendas entregues ontem, né. Além disso, a gente pode destacar essa semana as comissões permanentes que aconteceram, aprovação de projetos e a tramitação, né, continua caminhando a tramitação dos projetos da reforma do Magistério e da Segurança Pública. Com relação a projetos aprovados em plenário, a gente teve aprovação de projetos em plenário que agora dependem só da sanção do governador, né. Tem na área de meio ambiente, direitos dos animais, educação. Queria que você desse só uma pinçadinha num desses assuntos. Exatamente. Na sessão de terça-feira, os deputados aprovaram 10 projetos de lei. A gente pode destacar o Código Ambiental, onde houve aprovação de duas emendas, que agora coloca o nosso Código Ambiental Estadual, que é referência no país, de acordo com o Código Nacional. Isso fala sobre esgoto em rios, oceanos, então ele tem agora uma nova regra para se adaptar à lei nacional. Também foi aprovado um projeto de controle populacional de animais domésticos. Esse controle, ele prevê uma série de ações para inibir animais abandonados e maus-tratos, como castração por entidades, né, uso de chip nos animais e também um cadastro, um cadastro informatizado para que saibam quem são os donos, né. E um outro projeto que chamou bastante atenção no plenário, que foi aprovado, é um projeto que chama Cidadania Digital. Ele prevê oficinas de capacitação para os professores, para que eles possam trabalhar com os alunos assuntos como cyberbullying, excesso na rede. Então, os professores serão capacitados para orientar os estudantes e também para orientar os canais de denúncia, caso o estudante entenda que está sofrendo bullying, para que ele não se sinta inibido e que ele possa procurar ajuda. Perfeito. Patrícia, quem quiser acessar essas informações, então, estão disponíveis na coluna da Assembleia, né, são mais de 100, quase 200 jornais que vão estar divulgando agora, no final de semana, no início da semana que vem, todas essas informações, né. Exatamente. Ela começou a ser veiculada hoje, mas ao longo da semana ela será publicada nos jornais de todo o estado e de todas as regiões. Perfeito. Obrigada, Patrícia, pela participação. Até semana que vem. Obrigada. Até semana que vem. Obrigada, Patrícia. E olha, Gisele, a Patrícia falou dos projetos, né, que foram aprovados em plenário, mas depois que eles são aprovados em plenário, eles precisam passar pela sanção do governador. E essa semana, uma série de projetos passou e foi sancionada pelo governador aqui em Santa Catarina. Exatamente. Eu começo destacando o primeiro projeto que virou lei, institui o procedimento de notificação compulsória de obra pública ou de serviços de engenharia paralisados em Santa Catarina. Esse projeto teve origem na CPI, que investigou irregularidades na reforma da Ponte Ercílio Luz. Então, esse projeto foi apresentado com o objetivo de fazer com que os responsáveis pela execução de obras públicas em Santa Catarina, que eles notifiquem órgãos de controle e de fiscalização sobre o atraso, justificando o porquê do atraso de determinadas obras, né, com o objetivo de garantir a entrega, de garantir a agilidade. Então, essa proposta foi sancionada pelo governador, mas alguns dos artigos, alguns artigos desse projeto de lei foram vetados. Entre eles, um que propõe que seja apresentado um relatório discriminando todos os motivos do atraso, né, da conclusão da obra. E esses artigos vetados, o que que acontece? O projeto volta aqui para a Assembleia Legislativa, né, o governador, ele sancionou a lei, sancionou com a exclusão desses artigos. E aí, os deputados agora vão decidir se mantém o veto, é o chamado veto parcial. Aí, os deputados decidem se mantém o veto ou se derrubam. Se derrubam aqueles determinados artigos, são três artigos que foram vetados, eles passam a valer também como lei em Santa Catarina. Então, é isso que deve acontecer nos próximos dias, né, a mensagem, o governador agora encaminha a mensagem de veto parcial e os deputados analisam. Mas, com relação à notificação, a notificação já é lei em Santa Catarina, então. Todos os responsáveis por obras públicas com atraso são obrigados, então, a notificar os órgãos responsáveis do porquê do atraso da demora, com o objetivo de evitar desperdício de dinheiro público, né, e de garantir agilidade aí na conclusão de obras e serviços em Santa Catarina. E não é só isso, é também mostrar para o catarinense o porquê. Porque, às vezes, você passa por uma obra parada e ninguém sabe porquê, simplesmente não há uma resposta para o contribuinte. Exatamente. Mais um projeto, Gisele. Nós temos um outro projeto de autoria do deputado Kennedy Nunes, institui o Programa Estadual de Cuidados para Pessoas com Fibromialgia em Santa Catarina. Esse projeto também foi sancionado pelo governador, teve dois artigos vetados que também voltam aqui para análise dos deputados, se mantém o veto ou se não. Mas o que esse projeto propõe? A criação de um programa para dar um atendimento adequado às pessoas que sofrem com fibromialgia, que é uma inflamação nas articulações que provoca uma dor muito crônica, né, e as pessoas sofrem muito e o diagnóstico é difícil. Então, o objetivo com a criação dessa política é também oferecer informações, subsídios, para que os profissionais também sejam ágeis no diagnóstico dessa doença e no tratamento adequado aos pacientes que sofrem com esse problema em Santa Catarina. Terceira lei sancionada, a gente pode destacar a proposta que veda o uso de recursos públicos estaduais para a contratação de artistas que em suas músicas, coreografias ou danças incentivem a violência e o preconceito contra qualquer pessoa. Esse projeto foi proposto pelo deputado Fernando Crelin, ele recebeu emendas, então, a partir dessas emendas, a lei é prevista para preconceito contra qualquer pessoa, porque o projeto original estipulava preconceito contra a mulher, contra a criança, contra homossexuais, então, o projeto sofreu a emenda, né, sofreu uma alteração e com essa alteração, então, ficam proibidas, proibido a disponibilização de recurso público para artistas que estimulem o preconceito a qualquer pessoa, né, incluindo religião, raça, orientação sexual, qualquer conteúdo com esse cunho, então, não receberá recursos públicos do governo do Estado, uma medida muito importante, né. Principalmente porque um dos eslogans do nosso Estado é que nós temos o nosso jeito catarinense, não é, então, vamos manter esse jeito catarinense respeitando a todos de uma forma igual. E o Brasil é muito plural, né, a gente tem muita diversidade, então, a gente tem que aprender a respeitar as diferenças, né. Agora, só para finalizar, outras duas leis sancionadas de origem parlamentar reconhecem os parques de diversões e os cursos profissionalizantes como serviços essenciais, ou seja, liberam a atividade, o funcionamento dessas atividades agora no período de pandemia, né. A gente sabe que, por conta da pandemia do novo coronavírus, várias atividades foram suspensas, e, então, os deputados Nilson Berlanda, com relação aos parques de diversões, e o deputado Gessé Lopes, com relação aos cursos profissionalizantes, encaminharam projetos, então, que autorizam o funcionamento dessas duas atividades em Santa Catarina, mesmo nesse período de pandemia. Projetos que também foram sancionados pelo governador nessa semana. É a gente mostrando o que realmente é feito aqui, né. As propostas chegam, elas são deliberadas, elas vão até o governo do Estado, e ele sanciona, vira lei e vira norma no Estado. Vamos agora para os destaques das nossas redes sociais. Diga lá, Lucas. Olá, pessoal. Olá a você que nos acompanha em casa. Então, o nosso quadro deputado na rede de hoje vai para o deputado Fabiano da Luz. O deputado Fabiano da Luz, ele chama atenção nas redes sociais dele para um projeto que está tramitando na casa que visa transformar oficiais da criança e do adolescente em oficiais de justiça. Seguindo a visão do deputado, isso é um assunto delicado, e ele, inclusive, acha que poderia ser feita uma audiência pública para debater melhor esse assunto. Se você ainda não conhece o trabalho do deputado Fabiano da Luz e gostaria de conhecer, basta seguir ele nas redes sociais, arroba Fabiano da Luz SC. Já o nosso destaque vai para um projeto de lei que visa autorizar ciclismo em parques estaduais e nos entornos. Alguns lugares que antes não eram autorizados, agora seriam autorizados. Claro, tudo com sinalização e segurança. É um projeto do deputado Marcos Vieira, mas você pode também saber um pouco mais do projeto nas nossas redes sociais. Se você não nos segue, nosso Instagram é arroba Assembleia SC. É isso aí, pessoal. Bom final de semana. Até a próxima. Bem, nós estamos em julho e julho é um mês que a nossa tão querida e respeitosa deputada Antonieta de Barros completa 120 anos e a casa, o nosso setor de comunicação, produziu uma série de materiais para falar sobre a data, não é, Gisele? Exatamente. Antonieta de Barros, professora, primeira deputada negra no Brasil, deixou um legado enorme, uma trajetória inspiradora. A Antonieta de Barros que leva o nome de um programa desenvolvido aqui pela Assembleia Legislativa, o programa Antonieta de Barros, de inclusão de jovens de família de baixa renda. Então, nesse mês de julho, quando a Antonieta completaria 120 anos de nascimento, os canais de comunicação da Assembleia Legislativa produziram, então, um conteúdo especial contando a história dessa personagem tão importante para a política catarinense. Vocês podem acompanhar esse especial na programação da TVA, no nosso canal no YouTube e nas redes sociais também. Lembrando que a matéria também, há matéria especial no site da Assembleia Legislativa, alesc.sc.gov.br. É história, é informação, é muito importante a gente ter conhecimento, respeitar o legado, né, deixado pela, então, deputada Antonieta de Barros. É, vale a pena conferir, gente, porque, assim, é uma história muito bonita de uma personagem aqui do nosso estado. Numa época em que mulher, né, tinha nem direito a voto, né, então, com certeza, ela rompeu muitas barreiras e é um nome que nos orgulha muito, né? É um orgulho, verdade, é uma guerreira. Por hoje? Sexta-feira, Gisele. Sexta-feira, vamos ficando por aqui, lembrando que na segunda-feira, a gente tem Conecta, a partir de 15 para as duas, trazendo a agenda de atividades da semana, trazendo as novidades com relação à tramitação da reforma da Previdência, lembrando que a apresentação do relatório preliminar da reforma está programada, então, para a quarta-feira que vem e você pode acompanhar aqui, né, na programação da TVA, no nosso canal no YouTube e a cobertura completa, né, em todos os nossos veículos. Para você, um ótimo final de semana. Até a próxima. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho